Hernani tocando para Gurgel, volta a bola para Hernani, de novo Gurgel, a batida para o gol E a bola vai pela linha de fundo, só reposição de bola para o time do Brasília Boa paralela Vem mais uma vez o time do Jack, olha o goleirão ali, o Pato onde está Vai de goleiro linha, Pato, bateu para o gol Três para um, olha o toque no meio, apareceu para defender o goleiro, olha a sobra Douglas Renatinho tocou lá na frente para o Wender, voltou, Henrique Gol É do Jack Escanteio batido, a bola atrás Gol É do Jack E o Rony acabou dando essa bola um pouco para trás para o João Silveira Olha o Brasília chegando, Pato João Silveira cometeu uma falta, o Brasília três, lá vem o Jack Gol É do Jack Gol aberto, o Pato vai tentar o dele Inverteu do outro lado, olha a chance Hernani salvou o Nino Agent E ooa A A E a